A rotina de todos mudou e os shoppings se preparam para receber você de forma segura e responsável. Neste momento de reabertura, desenvolvemos um protocolo de operações, com medidas baseadas em recomendações da Organização Mundial da Saúde, em boas práticas observadas em outros países que já retomaram suas operações, além de orientações de infectologistas e profissionais de saúde. Os shoppings seguirão os seguintes padrões. Horário de funcionamento reduzido, controle de tráfego de pessoas, limitando em 50% o número de vagas dos estacionamentos. As entradas também foram reduzidas, inibindo a aglomeração e facilitando o controle do fluxo. Para maior segurança, na entrada também será feita a aferição de temperatura. Ao entrar no shopping, será possível encontrar tótens de álcool em gel para a higienização das mãos e antibactericidas foram aplicados nos tapetes de entradas e saídas para a desinfecção dos calçados. Será obrigatório o uso de máscaras por todos os funcionários e lojistas. Vamos também orientar e recomendar o uso de máscaras por todos os frequentadores. Reforçamos a frequência de limpeza e desinfecção de áreas públicas, que agora acontece a cada 3 horas. Especialmente nas áreas de contato, maçanetas, escadas rolantes, porrimão e máquinas de pagamento. E nas áreas comuns, como banheiros. Os filtros de ar-condicionado serão trocados com mais frequência e foram instaladas pastilhas antibactericidas. Por todo o shopping, há indicação de distanciamento. Nas escadas rolantes, as pessoas devem dar um espaço de 3 degraus entre elas. E as praças de alimentação reduziram a quantidade de mesas e cadeiras, mantendo o distanciamento recomendado. Haverá também controle de acesso aos elevadores, com limitação de passageiros. Cinemas, teatros, áreas kids e lounges permanecem fechados. E serão suspensos serviços de valet e empréstimo de carrinhos de bebê. Também serão suspensos todos os eventos e ações infantis e de entretenimento. Será mantido o serviço especial de atendimento para grupos de risco, conforme as alternativas, como drive-thru. E seguiremos em campanha para a conscientização de toda a população sobre prevenção e com os lojistas sobre alternativas de operação.